Vamos pensar o seguinte, telespectador, você está com controle remoto numa das mãos. Digamos que você está com controle remoto na mão esquerda. Aí você passa para a Globo. Domingo, de tarde, já terminou o jogo, você está vendo o Faustão. Aí, atrás desse gordo, escroto, você vê umas bailarinas gostosas pra caralho. O que você vai fazer? Você está deitado na cama, com controle remoto na mão. O que você vai fazer com a outra mão? Você vai tocar uma punheta, porra. Que coisa mais gostosa do que isso? Você vai tocar uma punheta. Ele é de origem judaica, é uma das pessoas mais importantes do cinema brasileiro, do cinema independente brasileiro. É identificado como o cineasta ligado à sacanagem, porque ele talvez seja um dos principais nomes da pornoxanchá. Fala várias línguas, começou a sua vida muito de uma forma inusitada, salvando uma pessoa de um afogamento. Eu estou falando de Carlo Mosse. Música Você tocou muita punheta? Eu adorei, pô. Sou um grande punheteiro até hoje, hoje mental, né? A piroca, se pudesse contar, narrar aonde penetrou, sabiam a Bíblia, na verdade. Não somente a quantidade, mas a qualidade, né? Mas sou punheteiro, sim, mas nunca em demasia, porque não tive tempo de bater muita punheta, porque eu comia muitas mulheres, então o tempo era escasso. Na verdade, cara, o politicamente correto está se transformando no poder. O poder, e o poder, ele procura colocar à margem coisas que a ideia de um matando de passarinho é trazer à tona novamente essas coisas que foram jogadas à margem pelo poder. Quem te deu o nome de Carlos? Quem me deu o nome era Carlos Mocci, foi o Ale Guinness. Não foi Peter Seles? Não, não, não foi o Ale Guinness. Eu falava que era Peter Seles, mas a foto na verdade é do Ale Guinness. Porque eu fui convidado para assistir uma filmagem de Hitler, lá nos estúdios em Londres, e eu não tinha ainda um nome formalizado. Não tinha mais um nome, meu nome era Moisés Abrão Gonçal. E Carlos Mocci, não. Mocci, teu nome em polonês, tua mãe chamava de Mocci. Tem que botar um nome internacional. Bota Carlo Mocci, mais para o italiano, né? Então, suou bem, gostei e mantive esse nome. Carlo Mocci. E tem também, a gente não pode esquecer, a Mariola. A Mariola é de uma importância muito grande, né? A Mariola vinha naquele papelzinho, mesmo, naquele papelzinho branquinho, né? Que a gente tirava, né? Aquele papelzinho transparente, né? A Mariola, né? Eu nunca sei, nunca, nunca compreendi por que não se chamava bananada, né? Chamava-se Mariola, né? A Mariola é de uma importância muito grande. Você evita a sexualidade com muita intensidade. Muita, né? E hoje não tanto fisicamente, possivelmente mais mentalmente, em termos de saudosismo. Eu tenho uma mulher, minha mulher atual, a Iris. Eu estou com ela há 17 anos, me deu dois filhos, um morreu atropelado há cinco anos atrás, com um caminhão. Foi, quer dizer, eu morri junto com ele. A paixão da minha vida, o garoto tinha quatro anos de idade, Davi. Me deu dois filhos, o garoto, o Patrick, tem 13 anos. Ele está jogando bola agora lá na CM, lá na Ilha do Governador, que é um clube fechado, muito legal. Ela tem 30 e poucos anos mais jovem, ela tem 30 e poucos anos mais jovem do que eu. E eu tenho que manter o pedigree, porra. Na verdade, um homem só é um homem, enquanto ele for herói. Horizontalmente e verticalmente, porra. E eu, na verdade, ao salvar o Fernando Legrô, em 65, estava jogando frescobol. E não tinha muita gente, tinha umas quatro, cinco pessoas, estava chuviscando, era inverno. Estava jogando, estava se afogando. E o salva-vida do local, na época, não estava. O jacaré, famoso jacaré, um cara famosíssimo, folclórico. E você é forte, atleta. Eu pulei, eu era um rato de praia, carotão, as fotos você deve ter visto aí. É só um cara bonito, até hoje eu me cuido, o sexo me faz bem, até hoje, porra. Então, eu salvei, pulei, se debateu, deu-lhe um soco, trouxe, fiz-lhe um boca a boca. E, porra, ao levá-lo para o Copacabana Palace, ele acordou, falando para ele o que aconteceu, ele me chamou, passou a mão no meu rosto. Ele falou, agradeço muito de salvar a minha vida, mas eu acho que você acaba de salvar a sua vida também. Ele falou assim, é, te vindo de sorvete a vi. Isso significa, em termos simbólicos, que ele tentou ser uma fada madrinha, né? O que foi, na verdade, através dele eu pude, durante quatro anos, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, fazer os estudos preliminares da arte dramática, psicografia. Mas vivendo junto com ele? Vivi junto com ele. Não, lá fora? Lá fora. Quer dizer, vivi junto com ele é uma forma de... Mas eu estava com ele, eu tinha, na verdade, um apartamento da minha tia, eu viajava, ia e voltava, mas eu vivi junto com ele, eu fui bissexual. Todos nós somos bissexuais. Alguns assumem, gostam e mantêm-se, outros morrem antes e não sabem... Porque, pô, o sexo anal é fantástico, quer dizer, porque não existe zona erógena possivelmente mais fantasticamente erotizada, né? E achei maravilhoso o fato dele, Fernand Legros, né? É, Legros. Ele ser um marchand de quadros falsos. Achei maravilhoso isso. Ele foi um marchand de quadros falsos. E muita gente no Brasil, no Brasil nem tanto, mas pessoas famosas, compraram os quadros dele por milhões de dólares na época. São Flamengo, Matisse, Vivi, Picasso. Pô, atendendo. E estão expostos até hoje nos murais dos seus salões. Sim, sim. Porque eles têm, na verdade, o expertise, né? Quer dizer, o certificado de expertise original. O que ele conseguia com... Espetacular. Lá na França, original. Então, se você pegar o original e o não original, você não sabe qual é o verdadeiro. Maravilhoso isso. E eles colocam, ostentam isso nas paredes, pô. Dos imóveis. E riquíssimo, né? Ele, pô, ele vendia um quadro por um milhão e meio de dólares. Eu ia buscar em Houston, Oceano, Texas, né? E trazia uma mala, desembarcava em Barcelona. Barcelona, ele pegava em um hot choice dele, o Phantom, e pegava em dinheiro também, e jogava dentro do carro, pô. Dólares, um milhão e meio de dólares, pô. E eu cagava solenemente pelo simples fato de eu ser um garotão inconsequente, pô, havendo... Você gostou dele? Você amou ele? Olha, nunca amei um homem, do jeito que eu amo uma mulher. Mas ele tem sido, pra mim, até hoje, ele representa o meu guru. Ele vive ainda? Filocamente falando... Existe em serviço. Não, ele morreu em 82. Ele se suicidou. Dizem que ele morreu, mas ele saiu da prisão lá em São Tê. Ele ficou um ano na Polícia Federal, lá de Brasília. Eu ia de 15 em 15 dias. Era a única pessoa que levava, gastei uma fortuna, uma grana, o filho da mãe, só em viagens e de volta. E ele foi extraditado, que havia um mandato internacional da Interpol, foi extraditado para a França e ficou mais um ano e meio na França. Ele estava com um problema, um câncer na garganta, mas eu soube que ele antecipou a morte dele. As pessoas morrem de tristeza, né? Eu odeio o celular, eu odeio. Você caiu pra pornografia, você fez a pornochanchada, que você gosta de dizer que não tem nada a ver com pornografia. Isso é importante as pessoas... Isso é importante definir. Pornochanchada é apenas um rótulo dado por inimigos do cinema popular brasileiro. São as pessoas que possivelmente faziam filmes experimentais e de arte, que devem existir, logicamente, mas que combatiam juntamente com alguns críticos da época de forma tal exaustiva que acabaram realmente matando o cinema popular brasileiro, ou seja, as pornochanchadas. Um filme ou outro faz sucesso hoje. Naquela época, 20, 30, 40 filmes faziam sucesso. E eu acho que é isso mesmo, quando uma coisa tem importância, tem valor, ela mais cedo ou mais tarde, ela é reconhecida. Não tenha dúvida quanto a isso. É o maior prazer tê-lo aqui, viu? Matador de Passarinhos por quê? A música Matador de Passarinhos que eu fiz foi a minha primeira composição e é isso. Tem uma música do Chico chamado Passaredo, que ele dizia assim, cuidado que o homem vem aí. E no Matador de Passarinhos, o Matador de Passarinhos chega ali e chega para matar mesmo. Ele vai matando vários passarinhos, Canário Belga, Assu Preto. Olha aqui, produção, se eu tiver um programa, eu quero que se chame, então, parafraseando o nosso querido Matador de Passarinhos, Matador de Lebres. Pode ser? Poxa, mais apropriado não existe. Aqui tem João de Barro, Pinta, Silgo, Pinta, Roxo, Pica-Pau e Colibri. Aqui tem Canário, Belga, Araponga, Assu Preto, Curio e Bentivir. Aqui tem Tantandurinha, Cambaxirra, Quero, Quero, Roxinol e Juriti. Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Matador de Passarinhos.